Música Logo Zero Hora e o Portal Real Notícias está aqui na avenida do Ponto do Zequinha para fazer a cobertura de tudo que está rolando nesse início do Micareta de Feira de Santana 2024 Vem com a gente que você vai acompanhar tudo que está acontecendo Na noite desta quarta-feira, dia 17, teve concentração em um local bastante conhecido dos feirenses como Ponto do Zequinha que era o bar do saudoso jornalista José Roberto Cerqueira, o Bloco Zero Hora O Bloco Zero Hora foi criado na década de 80 pelos empresários Edson Feuzeburg, amigo de muitos jornalistas da cidade Uma carroça puxada por um jegue serviu de trio elétrico e foi animada por ninguém menos que a banda Chiclete com Banana que estava no começo da sua carreira O objetivo era permitir que os jornalistas que trabalhavam muito durante a folia brincassem um pouco antes da maratona de trabalhos que enfrentam nos dias das festas Em entrevista com o prefeito Colbert Martins, ele falou um pouco da organização da Micareta e falou sobre o seu sentimento sobre a festa E vai continuar a Micareta preparada, tranquila, mas o mais importante é o povo O povo está animado e nós vamos fazer uma Micareta para todos E o senhor, vai consolidar o trabalho com pular um pouquinho? Claro, vou brincar, como estou aqui hoje em Zequinha Essa aqui é a esquina de Zequinha, estamos aqui alegres porque estamos trazendo O começo da Micareta para onde sempre começou Que é exatamente aqui no bar de Zequinha Z de Zequinha, Z de Zero Hora Eu estou com o secretário Bruno Monteiro Secretário, algumas bandas de feira de setenta não foram contratadas pela prefeitura Mas o governo do estado contratou essas bandas Isso quer dizer que existe uma rixa ou está tudo junto e misturado esse ano? Eu acho que é uma questão de complementariedade Nós do estado fizemos uma opção de valorização dos artistas locais Dos artistas da terra que nos procuraram pedindo uma participação maior E tem todo o direito, nós queremos que a cultura de Feira de Santana seja a protagonista dessa festa Feira tem uma grande cena cultural, diversa, rica E a Micareta na verdade é uma celebração do poder que a cultura tem De incluir, de gerar emprego, distribuir renda Mas também de divulgar a Feira de Santana, divulgar a cultura ferense Para a Bahia, para o Brasil, para o mundo Afinal de contas é a maior Micareta do Brasil É uma das festas mais importantes que nós temos E essa opção do governo do estado, nós temos certeza que é acertada Que a cultura de Feira de Santana precisa ter toda a sua riqueza E toda a sua diversidade valorizadas na Micareta Falando sobre esse assunto, esse ano o governo do estado homenageando o Jorge de Angélica Esse sentimento, secretário? É um sentimento de valorizar toda a história de Jorge de Angélica Não só como artista, mas como arte educador Como homem que a partir da sua experiência na Rua Nova Sempre acreditou e investiu na cultura como um caminho de inclusão social De transformação de vidas Especialmente da juventude, da juventude pobre, periférica E é nisso que nós acreditamos A gente está investindo muito num programa de formação em artes Junto com a educação Então, homenagear Jorge de Angélica é fazer com que a sua história seja valorizada Mas também que as atuais e futuras gerações conheçam Jorge de Angélica E saibam como ele foi importante para a nossa cultura Para a cultura de Feira de Santana, para o reggae, para a Bahia como um todo E isso com certeza vem a valorizar muito todo o seu trabalho E fazer com que muitos outros Jorge de Angélica floresçam aí nas comunidades Com certeza, vou estar aqui até domingo curtindo tudo Aproveitando tudo e também estando junto com a nossa cultura Valorizando a cultura feirense Obrigado para o senhor Obrigado para vocês também Com a inauguração da TV Subaé Um grupo de jornalistas formado por Edson Borges Neire Matz, Reginaldo Pereira e Soraya Mesquita Recriou o bloco dentro dos mesmos moldes Saindo na quarta-feira, o Zero Hora com jornalistas e seus convidados Com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Feira de Santana Ambos garantiram o policiamento e as alterações de vias de trânsito durante o desfile Que pegou pela Avenida Governador Juracímia Galhões Em sentido à Avenida Presidente Dutra Seguindo na contramão do percurso oficial da micareta Finalizando assim no camarote da revista alternativa do Comendador e Repórter Gelânio Guirra É prontinha para curtir a micareta A gente já vem de uma alegria Desde domingo E hoje estou aqui pronto esperando O nosso Governador Jerônimo E o nosso pré-candidato à Prefeitura de Feira Futuro Prefeito de Feira Zanelli Eremita, depois da entrada do micareta A correria vai ser longa para as eleições Para mim a corrida já começou desde uns meses atrás Mas agora vai acelerando mais E nós temos esse compromisso De ir para cima na verdade Vencer o medo E buscar o melhor possível para a Feira de Santana Eu estou com o José Ronaldo Que ontem lá no lançamento da sua pré-candidatura Teve até dança no palco Candidato, aquela dança foi um ensaio para a micareta de Feira de Santana 24? Eu gosto de dançar Gosto muito, sempre dansei Sempre que tenho oportunidade danço E ali ontem foi mais A emoção do momento A força do momento Aquele calor humano extraordinário E eu fui no embalo E dei aqueles pulinhos lá Por algumas vezes o senhor falou que não convidou as pessoas Mas estava lotado ontem o CDL Qual a sensação que o senhor teve ontem Em ver o teatro tão cheio? Olha, só a sensação de alegria De emoção e de agradecimento Bom, micareta para o senhor, parabéns Um abraço Com o tema Fake News Atrás de Fake News Só vai quem já morreu O Bloco Zero Hora levou para os foliões Muita alegria e reverência E foi animada por uma banda de fanfarra Que arrastou uma grande multidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.